Aí, babóis! Entreguem a grana do almoço e ninguém vai se ferir. Ela tá mentindo. De qualquer jeito, vamos bater em vocês durante uma semana. Gideon, Cherry, sou eu, Phoebe. Não conhecemos vocês. É. Passa logo a grana do almoço. E seu telefone. Foi mal é que ele fica legal quando tá sendo durão. Então, isso é legal? Um pouco. Matilha de wolf! É melhor a gente ir. Se livraram fácil dessa vez, bobões! Por que não tão machucando você? Olha, Bradford. Meu nome é Brad. O que que você quer? Só queremos saber o que aconteceu em Hiddenville. É, Henrique em Hiddenville III não se tornou prefeito e fez a cidade ficar incrível. Todo mundo sabe a história do Rei Reine. Quatro super-heróis o atacaram. E ele perdeu o concurso de dança. Seu ódio pelos super-heróis o levou a uma incrível vida de crime. Se a gente ajudar ele a ganhar o concurso de dança, ele não vai detestar os super-heróis e tudo vai voltar ao normal. Tá legal. Vamos fazer isso e procurar sapatos. Por quê? Porque alguém roubou os nossos. Vida de bandido! Uau! Olha pra esse lugar. Peraí, você não tem nenhum tubo. Por que você chama Squat Burger? Hã? Servem comida assim? Ei, aquela deve ser a avó da senhora Wong. Será que ela é mais gentil que a nossa Wong? Está despedida, sua desequilibrada! Não é igual. Saiam da minha frente! Aí, esse cara se parece com o Bradford. É o Bradford. Coronel Bradford, nosso diretor. Parece que o caráter é coisa de família. Escutem todos, o concurso de dança está para começar. A senhora Wong vai julgar os que participarem, porque ela é minha namoradinha. Obrigada, coronel fofo e lindinho. Alguém me lembra de vomitar depois? A senhora Wong, a pista é toda sua. Prestem atenção. Se eu bater no seu ombro, está fora, perdedor. Agora, dançem! Beleza, Phoebe e Henrique assumam seus lugares na pista. Tá, Max, como é que eu posso ajudar? Você pode cuidar disso. Por isso que eu sempre perco os melhores momentos. Pode esquecer as muletas, Henrique. O Max cuida de você. Tá, mas como é que ele vai me fazer dançar? Oi, papai. O osso? Você voltou por mim. É, foi isso que aconteceu. Sente-se. Isso é dança dois, não porcaria dois. Vai ser difícil vencer o último casal. Vamos ter que nos inspirar mais. Aperta o cinto, Henrique. Max, tenta me acompanhar. Já vi o bastante. Seus passos são novos e diferentes. Detestei. Perderam, eles venceram. Eu voltei com o Billy. Um caminhão de leite me atropelou. Mas vencemos? Não, perdemos. Então temos que voltar pra Crimeville. Eu deixei isso acontecer com meu cabelo por nada. O Henrique vai ficar arrasado. Essa é a melhor noite de todas. Ou animado. Obrigado, gente. Adoraram a nossa dança. Estão todos fazendo Henrique. Henrique, essa nova dança é demais. Deveria ser presidente da classe. Teria o meu voto. Licença, ela deu em cima do meu parceiro como se eu não estivesse aqui. Phoebe, esquece isso. Consertamos o futuro. Agora vamos embora. Esperem antes de ir. Seria legal tirar uma foto comigo pra guardar de lembrança. Até mais, gente.